Olá, todo azul com você! Hoje eu recebi muitos telefonemas de pessoas muito preocupadas com o novo Pente Fino 2019, pessoas que estão literalmente perdendo o sono diante da possibilidade de serem convocados para as perícias do Pente Fino 2019. Então, neste vídeo, eu vou trazer uma boa notícia para você voltar a dormir sossegado, mais tranquilo e, portanto, eu peço a você que já deixe o seu curtir, o seu like, para você não esquecer, pois eu tenho certeza que vai valer muito a pena, pois o tema deste vídeo é Quem pode ser, de fato, convocado no novo Pente Fino 2019? Esta dúvida está atormentando muitos aposentados por invalidez e causando uma verdadeira insegurança jurídica em milhares de pessoas Brasil afora. Pois antes da MP 871 de 2019, os idosos com 60 anos ou mais de idade que estavam aposentados por invalidez estavam isentos das perícias no Pente Fino, nas perícias revisionais no INSS. E também estavam isentos dessas convocações os aposentados por invalidez que completaram 55 anos de idade e completaram pelo menos 15 anos em gozo do benefício aposentadoria por invalidez. Portanto, aumentou muito mais o leque das pessoas isentas. Ocorre que, em razão da atual medida provisória 871 de 2019, do novo Pente Fino 2019, o artigo 33 desta medida provisória revogou o inciso 1º do parágrafo 1º do artigo 101 da Lei de Benefícios 8.213 de 91 e acabou com a revisão em quem se aposentou por invalidez e completou a idade de 55 anos de idade. E isso está realmente causando muitos transtornos em milhares de pessoas. Hoje, então, em razão desta revogação, somente os aposentados por invalidez com 60 anos de idade ou mais é que estão livres das convocações para as perícias no INSS. Aí surge a principal pergunta deste vídeo. É quem completou 55 anos de idade, mais 15 anos recebendo este benefício antes da entrada em vigor desta medida provisória 871 de 2019, que foi publicada no dia 18 de janeiro de 2019. Essas pessoas que cobertaram a isenção antes da entrada em vigor desta MP, antes da revogação do inciso 1º do parágrafo 1º do artigo 101 da Lei 8.213 de 91. Essas pessoas estão livres ou não do pente fino? Elas serão chamadas ou não serão convocadas? Essa é a principal dúvida, pois quem vier a completar 55 anos de idade, mais 15 anos em benefício após a entrada em vigência desta MP 871, não há a menor dúvida, serão convocados sem a menor sombra de dúvida, pois essa MP, no artigo 33, revogou o dispositivo de isenção de quem tem 55 anos de idade, conforme eu disse anteriormente. O problema é que milhares de pessoas completaram os 55 anos, mais 15 anos em benefício, muito antes da entrada em vigor dessa MP 871, muito antes do dia 18 de janeiro de 2009. E essas pessoas é que estão muito mais preocupadas em saber se continuarão ou não recebendo os seus benefícios previdenciários. Aqui vai uma boa notícia para você, que chegou até aqui neste vídeo, pois existe o princípio da irretroatividade da lei previdenciária. O que quer dizer isso é que a lei previdenciária não pode retroagir para fins de prejudicar o segurado. E eu trouxe aqui uma emenda de jurisprudência do STJ, Superior Tribunal da Justiça, onde eu grifei aqui em vermelho, aqui ó, irretroatividade da lei previdenciária, quer dizer que a lei não pode retroagir, por isso irretroatividade. E aqui embaixo está assim ó, a lei previdenciária não pode retroagir em desfavor dos segurados, contra os segurados. E conforme eu já disse em outros vídeos anteriores, eu já disse isso, que o meu entendimento pessoal é que as pessoas que completaram a isenção dos 55 anos de idade ou mais antes da entrada em vigor dessa MP 871, não deverão ser convocados. E se forem convocados, agora você tem aqui o embasamento legal, uma jurisprudência do STJ, que é um tribunal superior em Brasília, que fundamenta a impossibilidade de convocação dos aposentados por validez, que completaram os requisitos para isenção antes do dia 18 de janeiro de 2019. E com isso, você pode dormir mais tranquilo e que se o pior acontecer, você já está a um passo à frente, está aqui bem embasado com o nosso trabalho aqui no YouTube. Agora eu te faço uma outra pergunta. Será que este vídeo vale um curtir, um like aí? Pois eu fiz esse vídeo com o maior carinho, com todo o cuidado, fazendo esta arte para você, para ficar mais fácil o entendimento que você que completou a isenção antes da entrada em vigor dessa MP 871, você pode realmente ficar mais tranquilo, pois há um embasamento jurisprudencial sólido que há uma isenção mesmo agora para quem está isento das perícias do pente fino, de modo que somente aqueles que completarem a isenção dos 55 anos de idade e mais 15 anos de benefício depois da entrada em vigor dessa MP 871 é que tecnicamente poderia ser chamado, ser convocado para as perícias no INSS. Se gostou, capricha aí no curtir, no like, que eu tenho certeza que vai valer a pena para você. E também se inscreva aqui no canal para não perder nenhum vídeo novo daqui para frente e ative o sininho para você ser notificado sempre que tiver vídeos novos aqui no canal. E também, caso tenha alguma pergunta, alguma dúvida, deixe aqui nos comentários que responderemos oportunamente. E eu peço a você que compartilhe este vídeo com os amigos e especialmente com os inimigos. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.